Oi gente, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês quais são as minhas esponjinhas de maquiagem. Bom gente, pra começar eu quero dizer pra vocês que eu não tenho a Beauty Blender, né, que é a esponja mais famosa aí da pasta terra. Não tenho ela, tá? Mas eu tenho essa aqui da Real Techniques, que é aquela também bem famosinha. A minha tá um pouquinho úmida porque eu lavei ela ontem de noite, aí eu postei foto lá no Insta e algumas de vocês pediram pra eu gravar, né. Fiz uns filmezinhos no Insta Stories também. Então essa aqui, gente, é a minha esponja favorita. Ela é muito macia. A minha foi a Mariane Prato, minha amiga lá da Inglaterra, que me mandou de presente. Acredito que aqui no Brasil ela deve custar, sei lá, gente, menos de 100 reais, né. Eu não sei quanto que ela custa aqui no Brasil, não olhei também pra dizer isso pra vocês. Mas ela é uma esponja muito macia e ela é muito fácil de trabalhar, principalmente quando ela tá úmida, assim, né. Tu pode usar tanto molhada quanto seca, né, qualquer esponjinha. Mas quando elas estão úmidas, elas parecem que trabalham melhor, assim, fazem a base sentar melhor no rosto, corretivo, né. O que tu quiser aplicar usando a esponjinha, tá. Então a minha favorita, sem dúvidas, é essa aqui da Real Techniques. Outra esponjinha que eu gosto bastante, gente, é essa aqui da Rica. Ó, a minha tá molhadinha, porque eu lavei ela, gravei um vídeo mostrando pra vocês como que eu lavo, se fica bom, eu posto, tá. Ela tá aqui, ó, meio úmida ainda, mas ela é uma esponja que eu gosto bastante, porque, olha só, molhada, ela é muito macia, tá. Ela é da Beliz, eu tô louca, é da Beliz, tá. É a esponjinha da Beliz, eu adoro ela. Ela é em formato de pera, eu até queria aquela da Rica, mas não existe aqui na minha cidade, né. E as duas empresas são a mesma coisa, mas não tem aqui na minha cidade, ó. Aqui, essa da Beliz custa 22 reais nas lojinhas de maquiagem, tá. Mas, ó, é uma esponja muito macia, eu amo usar ela. Ó, ela é tão macia, ela não é igual à da Real Techniques. A Real Techniques molhada fica um pouquinho mais macia do que ela. Mas o segredo da esponja, gente, pra ela ser macia é a porosidade, tá. Quanto mais porosa, mais macia ela fica, né. E é isso que todo mundo fala da Beauty Blender, que ela é bem porosa e que, por isso, ela absorve melhor a água e os produtos, né, e faz ela ficar bem macia. Tá, então essa aqui é a da Beliz, vale muito a pena. É uma esponjinha, assim, que tem longa duração, eu uso ela lá no salão, ó, ela tá meio arrebentada aqui. Mas já faz tempo que eu tenho, eu lavo sempre e ela é super macia. Essas duas aqui são do AliExpress, tá, são imitações da Beauty Blender. Essa preta é impossível usar, gente, ela é muito dura, assim. Parece que ela tem um ovo dentro dela, sabe, mesmo molhada, ela tá úmida, tá. Mas mesmo molhada, ela não é boa, ela é muito dura. E essa rosa aqui, eu gosto dela, apesar dela ser meio lisona, assim, ó, vocês estão vendo que ela não é porosinha, que nem a da Beliz, ó. Ela não tem os mesmos poros, assim, ela é mais lisona. Apesar disso, ela fica bem macia, assim, quando tu molha, tá, ó, ela tá molhada, ela tá úmida. Não é uma maciez, assim, né, mas eu gosto dela, tá, ela fica mais ou menos como essa aqui da Febo Granado. Que é uma esponjinha que eu gosto, mas que ela também não é muito macia, assim. Mesmo molhada, ela não fica uma maciez absurda, né. E assistindo os vídeos comparativos, assim, das meninas que têm esponjas mais caras, elas sempre falam que essa da Febo Granado é dura. Então, com certeza, essa minha do AliExpress aqui deve ser dura também, né, porque a mais macia que eu tenho é a da Real Techniques e a da Belize. Então, elas, com certeza, são bem mais rígidas do que aquelas ali, tá. E essa aqui da Febo Granado, ela não é muito boa, assim, eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais, né, porque ela custa 20 reais e, ó, ela também não é muito porosinha, tá. Ela também é uma coxinha, assim, e é, tipo, parecida com essa imitação aqui. Então, eles poderiam ter feito uma esponja um pouquinho mais porosinha, né, já que é uma marca que a gente tem fácil acesso. As esponjas que eu gosto bastante são essas aqui, ó, que eu recebi lá da lojinha da Angélica. Elas são esponjas muito macias, gente. Essa, ela não cresce muito quando tu molha, mas ela, por si, ela é maciazinha, ó. Ela já é macia por conta, sabe. Então, eu gosto bastante dela pra aplicar corretivo ou até pra aplicar base, contorno em creme. E essa aqui, ela é muito macia e ela cresce bastante quando tu molha. Ela tá úmida, mas ela dá mais uma crescida, tá, e fica bem maciazinha, assim. Então, essa coxinha aqui, que é lá da lojinha da Angélica, eu adoro ela, né. É uma das minhas favoritas, assim. É uma das que eu mais uso, tá. Outra que eu tenho lá da loja da Angélica é essa grandona aqui, coitada, ó. Ela já tá rasgando de tanto que eu uso. Gente, ela é bem grandona e é inspirada na da Real Techniques. Não é tão bonita quanto a da Real Techniques, mas ela é muito macia. Eu gosto bastante dela. Molhada, ela fica meio aleijada, assim, meio estranha. Mas ela é muito boa, sabe. Ela é bem grandona, assim. Tu consegue dobrar, ó, e vir aqui abaixo do olho pra usar. E ela é mais porosa, ó. Vocês tão vendo que ela é mais porosinha, então, isso faz com que ela seja macia, tá. Ela não é muito bonita, mas ela é muito boa, essa esponjone. Tem uma pequenininha que a Angélica me mandou também, que é tipo uma mini beauty blender, ó. E ela é super macia, gente. Ela é uma gotinha, assim. E é, com certeza, uma das minhas favoritas pra aplicar corretivo, porque ela vem bem no cantinho do olho. Quando tu molha, ela fica mais macia ainda e dá uma crescidinha. E, assim, gotinha pequenininha, eu tenho também essa que eu comprei no AliExpress, ó. Que também é imitação da Beauty Blender. Ó, ela é mega macia, tá. Ela é super macia, essa aqui. Ela é menorzinha, ó, do que a lá da lojinha da Angélica. Mas, gente, eu não encontrei mais pra vender, assim, essa esponjinha. O link do vendedor que eu comprei sumiu. E eu já vi muitas meninas que compraram essas, assim, e não gostaram, né. Acharam que ela fica dura, que ela não faz bem o trabalho. Então, eu não vou indicar nenhum vendedor pra vocês, porque vai que vocês compram, né, no Ali e é ruim, né. Então, sei lá, eu dei sorte, tá. Essa é macia. Uma dessas mais baratinhas, assim, que a Angélica me mandou, tá. Mas essa aqui é bem dura. Essa não é legal. Ela me mandou faz muito tempo, tem mais de um ano já. E eu acredito que ela nem tem mais essas esponjinhas aqui lá na loja dela. Acho que ela agora ficou com essas mais macias mesmo. Porque essas aqui são muito top. São maravilhosas. São baratinhas e maravilhosas. Tem que cuidar, gente. É que, às vezes, essas esponjas, assim, ó, muito baratas, sabe. Tipo a da Macrylan. Já vi muitas pessoas falando mal da esponja da Macrylan. Porque ela é muito dura, porque ela não cresce, sabe. Então, às vezes, o melhor é pagar mesmo, assim, ó, 20 reais, 22 reais por uma, né, um pouquinho mais cara. Mas que tu, ó, que tu sabe que vai ter qualidade, que vai ser macia e que vai ser boa de usar, né. Que vai fazer um carinho ali na tua pele. Então, nem sempre vale a pena comprar essas esponjinhas, assim, mais baratas. Essas esponjinhas da China, né. Porque daí tu compra do AliExpress, tu compra cega. Sem saber se é boa ou não. Essas da Angélica, elas são da China, né. São esponjinhas Xing Ling, sem marca. Mas, essas que eu mostrei pra vocês, se ela tiver lá na lojinha, vocês podem comprar sem medo, tá. Porque são muito macias, assim. E mesmo sendo Xing Ling, são esponjinhas boas que incham e que ficam gostosas de usar e de aplicar os produtos na pele. Aí, eu comprei recentemente essa aqui, gente, que é da Marchette, ó. Que é aquela marquinha nacional, tá. Que eu achei que ela era gaúcha, mas aqui fala em Cascavel, Paraná. Então, eu não sei se a marca é gaúcha, só esponja é de Cascavel. Mas, ó, ela é bem macia. Eu ainda não testei, gente. Ela é em formato de pera. Eu paguei 14,20 reais por ela. Então, ela é bem baratinha. E eu vou molhar ela aqui. Peguei um potinho, ó, coloquei água. Vou molhar ela aqui pra gente ver como que ela fica. Porque eu não vi ninguém falando ainda dessa esponjinha da Marchette. E não tenho a menor ideia, assim, se ela incha, se ela é boa de usar molhada ou não, tá. Porque seca, ela é bem macia. Então, vamos ver se molhada ela incha. Ó, gente, molhei a esponjinha da Marchette, tá. Ela tá molhada, ó. Vocês podem ver que pinga água. Mas ela não incha muito, tá. Ela é macia. Mas, assim, tipo, a mesma maciez que ela tem enquanto tá seca. E ela é porosinha. Eu achei que molhada ela aumentaria bastante de tamanho. Mas, infelizmente, não. Tá, então, nacional, assim, e de fácil acesso, ainda fico com a da Beliz. Que vocês olhem o tamanhão que ela fica molhada, tá. Essa esponja aqui, ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Mas, eu gosto bastante, tá, gente, dessas aqui que são Xing Ling, lá da lojinha da Angélica, ó. É bem semelhante, tá, a qualidade e a maciez, assim. Elas são menorzinhas, então. Elas são boas pra tu usar abaixo do olho, assim. Adoro essas esponjinhas. Em seguida, eu uso ela nos vídeos pra vocês. Então, gente, minha favorita continua sendo a Real Techniques, né. Não tenho nenhuma tão macia quanto ela. Infelizmente, a nova da Marchette não incha. Não fica macia que nem a rica. Mas, dá pra usar, né. Vou levar ela pro salão pra usar pra aplicar base nas clientes e polir a pele. É, sim, uma esponjinha usável. E, quem sabe, um dia, né, eu compro uma Beauty Blender e aí grave um videozinho mostrando pra vocês. E comparando pra vocês e contando pra vocês se a Beauty Blender é mesmo tudo isso que as pessoas falam, né. Porque todo mundo diz, todo mundo é unânime em dizer que a Beauty Blender é a melhor esponja que existe, né. Então, deve ser mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o endereço da lojinha da Angélica aqui no box de informações. Porque as esponjinhas dela valem muito a pena, tá. São esponjinhas bem macias, assim, que eu gosto bastante. E espero que vocês positivem o video pra mim, tá. Cliquem no gostei. E se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos pra não perder nenhum video. Tá bom, gente? Até o próximo. Tchau, tchau.